Hoje foi instalado o Comitê Interministerial de Governo Aberto, que vai implantar plano para viabilizar as medidas previstas na Lei de Acesso à Informação, sancionada este ano pela presidenta Dilma Rousseff. No Palácio do Planalto foi realizada a primeira reunião do comitê, que conta com representantes de 18 ministérios. O ministro da Contraladoria Geral da União disse que o trabalho envolve os 140 ouvidorias existentes no governo federal. Vamos incluir transparência sobre as operações das transferências de recursos fundo a fundo na área do SUS, da saúde, por exemplo. O novo sistema que obriga que os pagamentos todos do SUS sejam feitos por meio eletrônico e com o destinatário final pessoalmente identificado. Isso vai direto para o portal da transparência, é outra medida nova. O cartão de pagamento da defesa civil, as operações dele nas calamidades, que é uma área de alto risco de desvio por conta da emergência, tudo isso vai ser operado por um cartão e vão ser expostas no portal da transparência todas essas medidas. O Comitê Interministerial de Governo Aberto foi criado depois que o Brasil assumiu um acordo internacional para garantir maior transparência às ações do governo. O compromisso foi firmado em setembro e liderado pelo Brasil e pelos Estados Unidos durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Ao todo, 50 países aderiam à iniciativa.